Salve galera do canal Didi com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, se você assim como eu, comprou aí recentemente aqui o seu PS Portal, é evidente que você precisa protegê-lo. Primeira proteção que você deve fazer, película de vidro. Já fiz um vídeo aqui no canal sobre, aplicando a película de vidro, tá? Vai chegar pra mim uma case acrílica de proteção, pra quê? Pra você não ficar colocando em cima de mesa, colocando em cima no chão de repente. Sabe quando você vai dormir? Você vai dar aquela última jogadinha? Aí você põe lá no cantinho, lá no chão. Ou você põe no seu criado mudo em cima assim, ou você põe no chão mesmo. E aí o que vai acontecer? Você vai riscar os analógicos, os gatilhos e essa parte aqui. Então você acaba danificando o seu produto. De repente, mais pra frente, você queira trocar, passar pra frente, você vai ter um produto todo danificado, todo riscado. Até pra você proteger realmente o seu produto. Essa case de acrílico vai chegar. Agora, se você for transportar, levar pra algum lugar, você precisa de um local pra isso. Então, esse daqui é o melhor produto pra você. Por quê? Resistente, como vocês podem ver. É uma case 100% rígida, bem rígida, da Dolby. A melhor que tem no mercado pra o Playstation Portal. Ela tem uma alça, ela é de zíper. Dá pra você levar o PS Portal e os acessórios. Tudo aqui nessa case. E eu vou fazer um unboxing com vocês desse produto. É três produtos que eu acho indispensável. Três acessórios que eu acho indispensável pro PS Portal. Eu já tô errado, ó. Já tô colocando ele em cima da mesa. Deixa eu colocar ele aqui na caixa aqui. Então assim, três produtos indispensáveis. Aplicação de película, case de proteção, uma case de transporte. É isso que você precisa. É claro, se você quiser comprar o fonezinho da Sony aí, que custa 1500, é bom também. Mas pra quem não tem dinheiro pra gastar, já gastou no PS Portal. Ainda vai gastar naquele fone Pulse, que é aquele pequenininho que serve no PS Portal, né? Aqui ele vem essa proteçãozinha. E olha como ela é legal, compacta, tá? Bem rígida, como eu mostrei pra vocês. Ela tem uma alça de carregamento e tem dois zíperes aqui, ó. Então olha só. Abrindo ela aqui, olha que legal. Presta atenção aqui, galera. Ela tem esse zíper. Mas pra que serve o zíper? Ué, você pode levar o cabo. Ó, abri o zíper. Vou colocar o cabo aqui. Vem até com a silica gel aqui, ó. Ó o cabo. Guardei o cabo lá. Legal? Ó, cabo guardadinho. Show de bola pra transportar. Olha, presta atenção na ideia dos caras. Tirei esse velcro aqui, ó. Levantei essa outra tampa de proteção. Então, interno tem o recorte do PS Portal. Ou seja, ele não vai ficar aqui dentro da case solto, balangando, não. Ele vai ficar descansando, deitado aqui, ó. É num... ó, presta atenção nisso aqui. Sabe aqueles... Aqueles veludo, tipo um camurça. Pra não riscar o PS Portal. Então, tudo isso é pensado, tá? Ó, então, por exemplo, vou pegar o PS Portal. Vou passear, vou levar ele pra me brincar. Ó, guardei. Presta atenção como é que ele ficou, tá? Ó, balançou. Não balança, tá vendo? Ó, não cai, tá vendo? Poxa, mas eu acho que pode cair se virar. É claro que se virar, vai cair. Mas tem essa tática aqui, ó. Tela, tá vendo? Ó, dá um lugar sensível. Olha isso aqui. Você tampou a tela, protegeu a tela do seu PS Portal. Vem com o velcrozinho. Prendeu. Olha isso. Não cai mais nunca na tua vida, ó. Ó. Ó, ó a segurança que eu tenho de fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, não balança, não cai. Olha isso, galera. Ficou perfeito, tá? Perfeito, ó. Guardei aqui. O que que eu faço? Tá aqui, fechei. E posso levar com segurança pra onde eu quiser. Então, é muito legal. Essa casezinha é muito bacana. Eu vou deixar o link aí na descrição pra você comprar essa case de proteção. É indispensável. Você pode até, de repente, carregar alguma coisa aqui que eu não recomendaria. Por isso, exatamente, nós temos esse bolso. Que é um bolso bem grande, ó. É um bolso bem grande. Ele abre o zíper até aqui, ó. Bolso bem grande. Dá pra carregar. De repente, você pode pôr até o seu celular aqui. Dá pra carregar. Deixa eu ver se dá pra carregar o celular. Poxa, eu sou meio maluco. Quero fazer loucura. Coloquei meu celular aqui. Não acaba até o celular, galera. Eu não recomendaria fazer isso, tá? Mas de repente, né? Olha aí, ó. Eu não faria isso de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. O máximo, eu colocaria ele aqui dentro. Aí, de repente, sim. Porque não ia balançar tanto. Mas também não recomendaria, não. Que os analógicos ficam aqui, né? Mas assim, ó. Fica perfeito o encaixe. Aqui não fica pegando nos analógicos pra danificar. Então, assim. 100% é uma das melhores cases de transporte aí pro nosso PS Portal. Tá? Vou deixar o link aí na descrição. Peguei no AliExpress. Aproveita. Corre lá. Aproveitar por causa da taxa. Tá? Um produto que é baratinho. Saiu por 50 reais isso aqui. Eu comprei o kit com a película, tá, galera? Saiu por 60 reais isso que o kit com a película. Assim que chegar a proteção de acrílica também, eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho. É sempre essa dica pra ajudar vocês ao máximo pra preservar aquele bem que você comprou. Que é caro. Eu tenho certeza que você não quer que ele danifica. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra mais vídeos como esse. Valeu! Tchau, 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 tchau.